6 horas e 21 minutos, estamos de volta com 6 horas notícias, agora para falar de trânsito. Exatamente, vamos falar das obras da construção das duas passagens subterrâneas lá na Constantino Neri. Mais de 20 casas foram interditadas e o trânsito foi desviado na rua João Valério e agora sim a gente vai ver a reportagem. Aos poucos, tapumes eram fixados no canteiro da avenida. Estes são os primeiros passos da obra que terá a duração aproximada de um ano e três meses. O novo sistema viário da Constantino Neri irá interligar os bairros Nossa Senhora das Graças na Zona Sul e São Geraldo na Zona Oeste de Manaus. A obra é considerada a maior intervenção já feita na Constantino Neri e promete melhorar o trânsito no principal eixo entre as zonas norte e sul da cidade. O sistema viário da avenida Constantino Neri ocupa uma área de 35 mil metros quadrados. Serão construídas duas passagens subterrâneas, uma aqui no cruzamento da rua João Valério e a outra na rua Pará. Essas duas passagens devem ajudar a facilitar o trânsito da região. O projeto existe há mais de 30 anos e só agora começou a ser executado. Para a realização da obra, 22 casas foram interditadas totalmente e outras 22 de forma parcial. E hoje eu posso dizer que nós temos dinheiro para no verão investirmos nos bairros, investimos em pontes, investimos em muita drenagem e investimos sem nenhuma dúvida em duas grandes obras, dois grandes complexos viários como o do Manoa e este aqui da Constantino Neri com João Valério. Na manhã desta terça-feira, a rua João Valério teve o trânsito interditado. Blocos de concreto impediam o tráfego em direção à Zona Oeste. Para seguir viagem, o motorista precisou dobrar à direita em direção ao Parque dos Bilhares e fazer o retorno por baixo da ponte. Houve que não gostasse muito da mudança. Vai complicar a vida de muitos trabalhadores, né? Mas a maioria dos usuários da via acredita que a mudança trará melhorias em longo prazo. Não vai ter sinal, vai seguir em frente, né? Mais fácil, mais fácil também, né? A interdição acontece à medida em que o cronograma de obras é executado. Hoje está interditado João Valério. Conforme o andamento da obra, a gente vai interditando as outras partes. Por causa da construção subterrânea, a faixa azul da avenida Mário Ipiranga foi liberada para o tráfego de todos os veículos. As faixas exclusivas da Constantino Neri e Torquato Tapajós também vão ficar liberadas até a conclusão da obra, orçada em 64 milhões de reais. Os recursos são oriundos de uma operação de crédito com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, o FMDU. Vamos dar uma olhadinha no Waze e saber como é que está o trânsito agora lá na Constantino Neri. Mas parece que não está pesado, não está carregado ainda não, viu? A Constantino Neri ainda está com as duas mãos liberadas, ainda está conseguindo trafegar nas duas mãos ali da Constantino Neri. Mas você que está acompanhando agora as imagens vê que nem a Djalma Batista, nem o São Jorge ali, nem as ruas que dão acesso a Djalma Batista, tanto sentido bairro centro quanto sentido centro bairro, estão congestionadas. Mas o mesmo a gente não diz ali para a Zona Sul, ali na General Rodrigo Otávio, mais uma vez bem congestionada, no sentido bairro centro, a gente está vendo ali a bola do coroado ali, vai a mãozinha ali para cima, essa é a bola do coroado, a avenida da General Rodrigo Otávio, sentido bairro centro, bem congestionada. E a General Rodrigo Otávio, que passa pelo Japiim, passa pela Costa e Silva, vai em direção ao centro da cidade, pegando ali à esquerda, ainda ali na feira do Japiim, você consegue acessar o Distrito Industrial, tanto o Porto da Seas, ali na Bola da Suframa, é por essa rua aí que você pega. E também passa em frente ao FAM, Universidade Federal do Amazonas. Ali na bola do coroado ainda, ali na direção da Cosme Ferreira e Governador José Lindoso, as duas avenidas extremamente congestionadas, a gente está vendo que está bem vermelhinho ali o trecho no Waze, indicando que o fluxo está muito intenso, muito carregado, o trânsito está pesado nessa área. Corre um pouquinho mais para cima, deixa eu ver ali que rua é aquela, desce aqui, ali para a tua lateral, por favor, Cheia Évena, acho que é o Tais Mirim. Nossa, o Tais Mirim ficou marrom, não ficou nem vermelha mais, viu? Que indica um trânsito muito carregado. E a rua também, a Avenida dos Oitis, também bem carregada, já ali para a zona norte da cidade. Você está acompanhando aí as imagens, viu? Muito carregado o trânsito, vamos tentar evitar esse trânsito e achar as ruelas ali adjacentes para evitar todo esse congestionamento e esse acesso que você está tendo aí. Olha só o FAM aqui, bem no meio, né? Você consegue acompanhar aqui todo o campus da UFAM, a Mini UFAM, Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Tecnologia, que você acompanha ali. Então você está vendo que aqui é a Ubra, né? Que fica ali já perto do Japiim. Então você vê ali toda aquela extensão do nosso trânsito. Daqui a pouco a gente volta com outras informações do trânsito, tá? E olha só, professores do Amazonas devem cruzar os braços. Os professores do Estado aprovaram o indicativo de greve da categoria. Eles cobram um reajuste salarial de 15% enquanto o governo quer dar só 3%. Os professores lotaram a quadra do Rio Negro Clube no centro de Manaus. Cerca de 1.500 educadores da Seduc e da Semed estavam presentes, alguns deles com cartazes. Os servidores pedem melhores condições de trabalho, o pagamento do Fundeb melhoria no plano de saúde. Uma verba federal vinda justamente para ser acessado na questão de benefícios e aumento salarial para os professores. Além das outras reivindicações, os professores pedem também 15% de reajuste salarial. Mas segundo a categoria, tanto a Seduc quanto a Cefaz decidiram apenas 3,93%, o que os professores não aceitam em acordo. É inaceitável. Nós queremos que a mesa de negociação, que está aberta para as outras pautas, menos para o percentual, seja reaberta. Durante a Assembleia, um grupo de alunos invadiu a quadra, se posicionando contra a greve da categoria. Houve tumulto. Depois da Assembleia Geral, os servidores da Seduc decidiram paralisar os trabalhos a partir desta segunda-feira, dia 15 de abril. Pois é. Em nota, o governo do estado informou que tem se mantido aberto ao diálogo com os representantes das categorias para apresentar as propostas e possibilidades do estado em relação às reivindicações dos trabalhadores da educação. Além disso, o governo já garantiu a reposição salarial de 3,93%. Eles pedem 15, os professores pedem 15. E apresentou proposta de pagamento das progressões horizontais por tempo de serviço, garantindo mais de 2% de reajuste para 22 mil professores da educação. Houve ainda a proposta de pagamento das progressões verticais por qualificação, que podem representar ganhos de 12%, 50% e 55%. As duas propostas foram apresentadas como uma alternativa para garantir ganhos reais aos servidores da educação nesse momento em que a lei de responsabilidade fiscal impede a oferta de percentuais maiores na data base. Juliano. A gente tem essa situação da lei de responsabilidade fiscal, né? A gente vive hoje uma crise no Amazonas. A gente sabe que os professores realmente merecem, tem muito trabalho. Imagina um professor em sala de aula cuidar de tantos alunos, às vezes crianças. A gente sabe que realmente é uma responsabilidade muito grande. Mas precisa realmente desse acordo aí entre a classe, dos professores e o governo do Estado também para que a gente possa chegar a um consenso e que fique bom para os dois lados, dada a crise em que a gente vive hoje no Estado. E essa crise, ela vem já de 2 a 3 anos. Infelizmente o Amazonas passou por instabilidade política. Nós tivemos um governador cassado, uma eleição tampão, que infelizmente elegeu um governador que ficou um ano e meio piorando ainda mais a situação do Estado. Então o atual governo pegou uma situação caótica no Estado. Obviamente que os professores merecem tudo o que é de melhor para mim. É uma das profissões mais importantes. Mas a gente precisa negociar, porque o momento infelizmente não dá para se conseguir tudo. Consegue um pouquinho, recua um pouquinho. É assim que funciona. É, a gente tem aí as informações também de que na segunda-feira as aulas podem ser suspensas, os professores realmente querem cruzar os braços aí. E a gente tem essa informação de que na segunda-feira pode não ter aula na rede estadual de ensino. E olha, tem oportunidades para os moradores do Prozamin. O CETAM vai disponibilizar cursos profissionalizantes nos residenciais. Quem conta a história para a gente é a Meixa Pema. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, em parceria com o Prozamin, vai disponibilizar vagas de cursos profissionalizantes para os moradores dos residenciais. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento social e profissional das famílias, além de incentivar o empreendedorismo. Agora eu vou conversar com a diretora do CETAM, a Joésia Pacheco, que vai dar mais dicas aí sobre esses cursos. Começaram já as inscrições, Joésia? Na realidade, nós estamos nesse momento das inscrições, algumas turmas já estão fechadas, mas ainda nós temos algumas vagas em aberto. Então, aquelas pessoas que moram em um dos três núcleos do Prozamin, ou no Mestre Chico, ou na Liberdade, ou em São Raimundo, ainda poderá procurar a unidade do Prozamin no seu núcleo para ver se ainda temos algumas vagas. Nesse momento, nós vamos oferecer cerca de 370 vagas, ainda nesse primeiro semestre. No segundo semestre ainda deste ano, o governo, através dessa parceria, o governo do Estado, do Amazonas, oferecerá mais vagas, de forma que nós possamos não só promover o desenvolvimento social, como você falou, estimular também o empreendedorismo, mas também aumentar as chances de empregabilidade dessas pessoas, dessas pessoas que moram nesses três núcleos, como os cursos de atendente em farmácia, como o curso de operador de caixa, e dentre outros variados cursos. No caso, só para os moradores que moram nesses três residenciais, né, diretora? Exatamente, não esquecendo que também temos algumas vagas para o curso de informática. Então, cada morador deve procurar a sua unidade local do Prozamin para se informar, porque os cursos serão ofertados dentro dos núcleos, especificamente para os moradores. Diretora, muito obrigada. Essa foi a diretora do CETAM, Joésia Pacheco. Então, uma boa dica para você que mora em um desses três residenciais, pode procurar a unidade onde você mora para verificar se tem um curso que você deseja fazer. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama. Juliano Couto. É isso aí, agora a gente vai para o interior, com o nosso giro do interior. Vamos rodar aí a nossa vinhetinha. Em Alvarã, os policiais militares e civis prenderam Ozione e Batalha de Oliveira, de 24 anos, Rodrigo Mendonça Lira, de 20 anos, e Ednilson Ribeiro Protássio, de 21 anos. Os mesmos torturaram um idoso na comunidade do São Francisco de Baúna, com agressões físicas. Afogaram o idoso em gasolina e outras ações que quase o levaram à morte. Após receber denúncia, policiais começaram as buscas durante o dia, até a prisão dos mesmos, em uma casa de farinha próximo à comunidade. Policiais militares capturaram assassinos em Carauari, no Amazonas. Eles estavam foragidos, após executarem a tiros a vítima Wallace Moura, vulgo Dedei, na segunda-feira, ele que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Identificados como Breno e Pedro, os homicidas já estavam foragidos e escondidos em um lugar de difícil acesso, nas localidades do Riozinho. Os policiais militares entraram na floresta, onde eles foram encontrados. A polícia prendeu ainda uma motocicleta, um revólver calibre .38 e munição. Um jacaré devorou um pescador. O corpo da vítima foi encontrado sem os braços e as pernas. Após três dias desaparecido, o pescador Raimundo Alencar Maciel, de 70 anos, foi dado como morto, quando apenas parte do corpo dele foi encontrado. O caso foi em uma comunidade rural em Itacoatiara. A polícia militar encontrou em Ramaldo Iranduba, motorista de aplicativo, vítima de assalto em Manaus. Ele foi feito refém por três homens armados. Segundo informação obtida por meio da linha direta, os criminosos obrigaram a vítima a realizar o trajeto não acordado no aplicativo, atravessando a ponte Rio Negro e indo na direção de Iranduba. Na chegada dos policiais, os criminosos fugiram. A vítima passa bem e o carro foi recuperado. Em Santa Isabel do Rio Negro, o funcionário de embarcação é preso com drogas. Cerca de 20 quilos de maconha tipo skunk, que estavam em posse de Clenilson dos Santos Souza, de 35 anos, natural de Iranduba. O destino da droga seria a capital, Manaus. Complicado, né? Olha só, o interior do Amazonas enfrenta dificuldades para alcançar a meta de vacinação contra a gripe. Dia 20 agora começa a ser aplicada a segunda dose das crianças. O Amazonas foi o primeiro estado a receber as vacinas de combate à gripe influenza. Em Manaus, a meta da campanha de vacinação dos grupos prioritários foi atingida em menos de 20 dias. Não há novos casos de contaminação do vírus. Manaus já chegou aos 101% de vacinação do grupo prioritário. Já nos municípios do interior do Amazonas, o número ainda é baixo, com apenas 63% da cobertura vacinal. A maior dificuldade da equipe de vacinação é a logística, pois mais de 50% da população do interior vivem em área rural ou área indígena de difícil acesso. Nós não podemos esquecer que os nossos municípios, eles não têm apenas a área urbana. Eles têm a área rural e também nós temos áreas indígenas. Então, isso aí dificulta mais a gente alcançar a nossa meta em tão pouco tempo, não é? E sem contar que tem a chuva agora também que está nos atrapalhando. O município de Presidente Figueiredo é um dos poucos que teve o resultado da campanha satisfatório até o momento. A cidade recebeu pouco mais de 7 mil doses de vacinas e já chegou a 54% da população dos grupos prioritários vacinados. No Amazonas, 33 pessoas morreram entre fevereiro e março desse ano, sete no interior do estado. As grávidas ainda preocupam. 10% delas ainda não foram vacinadas. É isso aí. A gente vai continuar ainda em Presidente Figueiredo, sabe por quê? Porque lá uma professora acabou se envolvendo em um acidente na BR-174. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Jackson Salva Terra. O acidente foi no quilômetro 19 da BR-174. O veículo era conduzido pela professora Aldair Silva de Oliveira. Segundo informações de testemunhas, chovia muito na hora do acidente. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local controlando o trânsito Ela foi levada até o hospital 28 de agosto em Manaus em estado instável. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Jackson. E olha, em Parintins, a Delegacia da Mulher registra queda em violência contra as mulheres. Mas crescem aí os registros de estupros de vulnerável. Quem traz os detalhes pra gente aqui no telão é Tadeu de Souza. A Delegacia da Mulher registrou uma queda no número de ocorrências de violência doméstica aqui em Parintins. Esse dado é importante porque diariamente havia muito registro de violência doméstica. Mas, no início deste ano, agora, principalmente no mês de abril, houve uma queda nesses números de ocorrência. Mas, em compensação, cresceram os registros de estupro de vulnerável. Sobre esse assunto, quem fala conosco aqui é a Delegada da Mulher de Parintins, Alessandra Trigueiro, que dá mais detalhes. Bom dia, doutora. Bom dia. Exatamente. Em relação à violência contra a mulher, a gente observou uma redução no número de ocorrências. E nós observamos também que as mulheres, elas estão fazendo procedimento quando elas já estão denunciando quando há os primeiros sinais de violência. Há investigações em andamento? Há sim. Em estupro de vulnerável, nós estamos com oito casos novos, que nós recebemos durante essa semana. Infelizmente, ainda são as pessoas que têm vínculo, algum grau de parentesco com as vítimas. E nós observamos também nesses últimos procedimentos que nós estamos recebendo denúncias dos mais variados. Muito obrigado à Delegada da Mulher, Alessandra Trigueiro, que nos deu essa informação. Portanto, lamentável, oito casos só nesta semana já foram registrados aqui na Delegacia da Mulher. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. Um grande abraço a todo mundo lá de Parintins, porque agora a gente vai para Borba, porque no sul de Borba, no interior do Amazonas, as mulheres estão protestando contra a atitude de pelo menos dois vereadores que foram flagrados em gravação filmando uma moradora do município. Vamos acompanhar. Durante a sessão ordinária desta segunda-feira na Câmara Municipal de Borba, dezenas de mulheres protestaram contra a atitude de dois vereadores que supostamente difamam uma mulher do município durante uma conversa por celular. Nós precisamos que a população nos ajude, de todas as formas. Não peço só pelas mulheres corrompentes, mas pelas mulheres que vivem no interior. No áudio que vazou, o vereador, identificado como Luiz Almeida, do MDB, conversa com Jacimar Batista, do PMN. Eles falam coisas íntimas de uma mulher e ainda mencionam outros homens que supostamente teriam se envolvido com ela. Naquele tempo, ela, o Paraíba e o Rodrigo Graça, nós três. No plenário da Câmara, Maria Elisabeth, do PSD, a única mulher a ocupar o cargo de vereadora, saiu em favor das mulheres. O único que falou é o vereador deles. Não tem respeito com a mulher. Não tem respeito com o febrão. Os vereadores suspeitos de difamação não comparecem às sessões desde a semana passada. Apenas o vereador Jacimar Batista foi localizado e disse que vai se pronunciar sobre o áudio no momento oportuno. Já o vereador Luiz Almeida não foi encontrado até o fechamento desta edição. É isso aí. Agora a gente vai ao vivo falar com o Vitor Gouveia lá de uma situação que aconteceu no Amazonino Mendes e uma mulher acabou sendo morta. Vamos falar aqui ao vivo com o Vitor Gouveia. Olá, Vitor. Que informações se traz aí para a gente? Juliano, já estamos de volta. Olha só, esse caso que eu trago agora para vocês aconteceu na noite desta terça-feira. Uma diarista de 47 anos identificada como Valsicléia Soares da Silva ela morreu após ser atingida por 13 disparos de arma de fogo. Esse caso aconteceu lá no bairro Mutirão na zona leste da capital. Segundo informações da polícia dois homens que até o momento não foram identificados acabaram entrando na casa da mulher arrombando a porta da frente e eles começaram a gritar que era hora de acertar as contas. eles estavam atrás de um dos filhos da Valsicléia mas esse homem esse filho da Valsicléia não estava na casa no momento do crime ao perceber isso esses dois homens ficaram irritados e acabaram descontando essa raiva na Valsicléia disparando as 13 vezes os homens esses dois homens após cometer o crime eles acabaram fugindo e não foram como eu falei não foram identificados segundo relatos ali dos vizinhos a Valsicléia ela ainda implorou para não morrer ela gritava implorava para não morrer dizendo que estava grávida de dois meses mas esses dois homens não tiveram piedade e brutalmente acabaram executando ela Márcia, Juliano agora esse crime ele deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros volto com vocês Obrigado Vitor que crueldade a mulher pedindo clamando pela vida mas acabou infelizmente morrendo Márcia Uma crueldade mesmo viu Juliano e olha só essa situação um carro foi roubado de uma família na segunda-feira só que a polícia conseguiu localizar o veículo e os criminosos no dia seguinte e a ocorrência não acaba por aí não porque com a prisão os policiais acabaram desarticulando uma quadrilha envolvida em roubos e tráfico de drogas aqui na capital A operação que resultou na prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente começou às 11 horas da manhã desta terça-feira e ultrapassou a noite tudo começou com o roubo do carro desta funcionária pública na zona centro-sul de Manaus Ele foi em direção ao meu esposo que estava com um bebezinho de dois meses e mostrou a arma já foi anunciando o assalto aí a gente falou não, nós não temos nada não temos nada aí ele falou a chave do carro aponta uma arma com a testa do meu esposo meus irmãos não, não, não nós não temos nada ele saiu a chave do carro aí ele pegou e passa a chave do carro agora se não eu mato ela o bebê que estava no carro o bebê de dois meses em menos de 24 horas o veículo dela foi encontrado a polícia chegou até a quadrilha depois que três integrantes tomaram de assalto esse veículo aqui no bairro Parque das Nações depois de realizarem buscas e também receberem pistas o carro foi localizado e também três suspeitos foram presos no bairro do Alvorada um quarto criminoso também foi encontrado na zona norte de Manaus entre os suspeitos estava este adolescente de apenas 17 anos a utilização de menores normalmente é para sair de um possível flagrante ou de uma prisão de longo tempo a utilização dos menores faz parte do crime organizado e o que era para ser somente mais uma recuperação de um veículo virou a desarticulação de uma quadrilha entre os suspeitos detidos estava este motorista de aplicativo que fazia o transporte dos criminosos no momento da prisão ele conduzia este carro que também foi apreendido o irmão dele era quem comandava o grupo responsável pelos assaltos desse outro carro que a gente encontrou foi encontrado uma porção pequena de droga e ele foi indagado mais uma vez inclusive onde foi foi detido mais um outro indivíduo que ele mesmo havia apontado e daí foi feita diligência para outra casa e nessa casa foi encontrada a materialidade arma de fogo munição carregador inclusive a prensa e a quantidade de droga e não foi pouca coisa no total foram apreendidos três quilos de droga entre cloridrato de cocaína e skunk além de material para refino do entorpecente a prensa apreendida tinha pressão de até 30 toneladas segundo a polícia o grupo foi autuado por porte ilegal de arma de fogo roubo majorado organização criminosa tráfico de drogas associação ao tráfico e corrupção de menores no caso dos adultos eles mataram bem uns cinco coelhos com uma cajadada só né Juliano como responder a tudo isso daí né tudo isso por causa de um roubo de um carro aí acabou que a polícia pegou todo mundo desarticulou a quadrilha inteira e olha só quanta apreensão que a polícia trouxe para balanço aí nesse inquérito policial né é verdade que benção agora sabe o que a gente vai ter no próximo bloco o que que é olha só eu sei mas eu vou fazer de conta que eu não sei já sabe né finge que você não sabe tá chegando aí a semana Santa e as feiras de Manaus se preparam aí para grande enorme quantidade de vendas que a gente vai ter nas várias zonas da cidade não sai daí que a gente vai já já mostrar para você após o intervalo e aí Legenda Adriana Zanotto